As coisas, eu creio em elas, umas são boas e pelas, outras velhas de apés do mar, umas vivem muitos roxelhos, outras pelos aborreiros, outras a veras do mar. Muito bem! Então, na mão de Deus, na mão de Deus, na sua mão direita, se escansou afinal o meu coração. No palácio encantado da ilusão, descia passo e passo a escada estreita. Com as flores mortais, com que se enfeita, a influência infantil, expôs o vão, depois do ideal e da paixão, a forma transitória e imperfeita. Como criança e lobrega jorrada, que a mão leva ao colo agasalhada e atravessa o sorrindo vagamente. Salvas, mares, areias do deserto, torno-te ao sonho, o coração liberto. Torno-te na mão de Deus e te amo a vida. Muito bem! Palmas! Muito bem! Tyler! O que é que tu vais ler, Tyler? As palavras! E quem é o autor? Eugênio de Andrade. Muito bem! Eugênio de Andrade. As palavras! São como um cristal, as palavras! Há duas um venial, um incêndio, outras, ou valam apenas. Secretas bem, cheias de memória, e seguras naveguem. Báculos com beijos, as águas estremecem. As amparadas, inocentes, leves. Decidas são livres, e saem à noite. E mesmo pálidas, vedas de perijos, lembrem-me a ida. Quem mais as curta, quem mais a cola. Assim, tudo isso, aceitas nas suas constaturas. Aplausos. Obrigado. Muito obrigado. Francisco! Francisco! Temos aqui uma fotografia do poeta Eugênio Dandrade. O poeta Eugênio Dandrade escreveu muita poesia, poesias curtas para crianças. Portanto, esta é as palavras. Mas também temos aqui que vai ser uma pequena atividade com a poema do Eugênio Dandrade, Os Frutos. Mais uma vez, a poesia ajuda a criança a aprender a ouvir com as palavras, o som das palavras. Muito bem, o que é a seguir? Francisco. O que é que tu vais ler, Francisco? Urgentemente. Urgentemente. Quem é o autor? Eugênio Dandrade. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente o destruir certas palavras. Ódio, desumidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria. Montaplicar os vestes. As searas. É urgente o destruir rochas e lindas. E manhãs claras. Cai o silêncio no ámbito. E a luz é pura a proer. É urgente o amor. É urgente o permanecer. Foi boa. Pelo dizer, não há algo. Mas temos três meninas que também vão ler este poema. E elas dividiram a tereza. É um bocadinho longo. Não é muito longo, mas... Então, como se chama este poema? O nome do poema é Numa Casa Muito Estranha. Numa Casa Muito Estranha, nunca feita de chocolate, vivia uma bruxa cristã, que é o dólar e o desfalto. Punho os copos no fogão, as panelas na banheira, os sapatos nas gavetas, as meias na polvereira. Escrevia com fios de água, dormia com a pé de pé, cozinhava numa cama e comia no bebê. Varia a casa com gotes, limpava o poço com farinha e estava sem gotes na sala, gotes na sala e dormia na cozinha. Varia a casa com fios de água,